Fala minha rapaziada, Badarol na área E no vídeo de hoje rapaziada, tô começando esse vídeo diferente Certo? O vídeo já foi gravado, gravei hoje por sinal Vídeo muito bom, informativo, tirei muita dúvida Algumas curiosidades que podem servir pra vocês também A respeito dos arreios, arreios em geral e do arreio de susto Certo pessoal? Hoje vou resumir, hoje David Pra muitos que conhecem sabe que foi ele que organizou meu potro Inclusive amanhã quero ir treinar já nele E David hoje fez uma visita no Formoso Ranch E acabou encaixando o arreio novo do porno O arreio que era do porno, ele foi lá montar, encaixar certinho Nos ajustes pra gente tá a partir de agora Começando a engatear com as nossas próprias pernas Certo pessoal? Então espero muito que vocês prestem atenção em alguns detalhes Espero muito que vocês deixem seu like Se possível, passa lá no Instagram de David Marquei ele até nos meus stories Siga ele lá ou então entre, tenha curiosidade, observe o trabalho É um profissional muito bom, tem muito conhecimento Pra repassar pra vocês aí A cada dia que eu me reúno com ele É de praxe, é tirar dúvida, é perguntar Eu me vejo na oportunidade de tirar essa dúvida com ele Ele é um rapaz que gosta muito de repassar informação, aprender, conhecimento Aquele negócio né pessoal? Conhecimento tem que ser repassado E a gente graças a Deus tem a cabeça aberta pra isso Certo pessoal? Tô passando logo nesse vídeo já pra pedir seu like e garantir sua inscrição Se você não é inscrito e veja o arreio sendo encaixado em susto E espero muito que vocês gostem do fundo do meu coração Dando spoiler que amanhã já tem vídeo de treino As coisas vão acontecer a um milhão por hora agora Certo? Tamo junto Não vou nem me prolongar Não quero nem ficar falando aqui Então já vai pro vídeo, já assista aí, já confere Não pula nada e no final vamos botar uma palavra secreta Show? Hora de montar o arreio Agora ele tá na boemia E ele tava ali não Pronto Você falou que soltava ele e ficava olhando né? A única coisa que eu me preocupei foi quando tinha uma égua Aí vizinho tava no cio, aí toda hora ia lá né? Ele não é muito afogado com o beijo também Ele é mais, ele é Ele é um carro aqui Não sei Ele é um carro aqui Ele é arteiro, atentado Não é? É Ele mexe na coisa, mexe em outra, chuta alguma coisa que tem Bruno falou já isso Entendeu? Toda vez que Bruno entra aqui com a carrocinha Ele chuta Ele chega pra derrubar Ele chuta e derruba É isso mesmo Ele é atentado Ele não bagunceia assim De estar em seio, ficar querendo botar a mão, essas coisas não Ele é atentado nisso Não é em compensação Ele é Aquele Uma criança Aquela criança imperativa Ele é um carro, ó Que se fosse gente Era um moleque É, ele não sabe ficar quieto, entendeu? Ele não sabe chegar no E você colocar no canto ele Olhar os dois, os quatro cantos Ele achou um Um casco de coco no chão Ele quer Ele quer bagunçar Se lembra esses dias? Aí na frente ele chega um prazo E botando a boca e saiu correndo Aí tem arte Mas também, pô Foi desde menino Eu não posso falar não Desde menino Eu criei assim, pô De criança, de moleque Nem menino Nem safado Eu dava banho nele, pô Com vazinho, sabe? Aí ele ficava querendo morder Aí eu botava o vaso assim na boca dele Bebe água assim Igual a gente, de copo Ele bebe água na maneira, pô É, também Ele bebe água na maneira Desde moleque assim, véi E vou fazer o que aí? É não a coisa de você Se irritar com ele não Eu não, achei massa Ele pôs bagunça Eu vou fazer o neto dele, tá ligado? Olha, né? É, dá uma olhada Quando dá pra fazer Quando dá pra fazer Ele tem medo de louco Quando eu olhei era bem pequenininho Mas Eu vou falar com o cara Depois incomode mais, tá ligado? Uhum Vamos falar com o Caio do Coco É, estudou o Caio do Coco Dá um grau Caio do Coco Pô, desde moleque Nós Se conhece Sexta série Mudei pra tarde Estudava lá Era meu vizinho de cadeira A gente tá banhando A gente tá banhando Pronto, pra você ter uma ideia Até quando nós era expulso Quando um era expulso De sala de aula O outro ia junto Às vezes Eu fui expulso uma vez Sem fazer nada, espírito Só porque ele tava bagunçando Aí sempre Quando um tava bagunçando O outro tava também Saiu dois Aí sai nós dois Eu não é o canco não Era cinco Se um fizesse uma coisa Os outros tudo pagavam Eu era uma escola particular E aí que a gente bagunçava mesmo Entendi Deve, vamos me tirar uma dúvida agora Feitado que eu tô gravando E pode ser até uma dúvida assim Eu tô vendo que você tá Seguindo uma linha Isso Uma linha A qual linha você quer encaixar? Assim É porque assim É complicado ele falar Uma linha específica Não A dele, a dele Eu quero saber Isso aqui, ó Eu quero encaixar a cortadeira aqui Tem muitos que é mais em pezinha Tem muitos que é mais baixa Entendi Eu quero encaixar Pra ela não pegar só Ou em cima ou embaixo Eu quero que ela pegue justa assim Entendi Entendeu? Quando ela pegar justa Pra ficar bem encaixadinha no Bem encaixada Porque se eu colocar a minha cortadeira de quino Ou assim Ou assim Entendi Ela vai ficar arranhando Ela não vai fixar Ela não vai fixar E lhe dar o que você quer do seu animal Entendeu? Ela não vai dar Não vai dar a regulagem certa do animal Pronto Pronto Agora eu entendi Aí é por isso que você tá De um lado e do outro Sempre firmando Firmando Do jeito Pega ela aqui, ó Tá vendo aí? Entendi Porque eu não quero que ela corra Eu quero que essa linha aqui Ajuste ela pra ela não ficar assim, ó Olha E aí você vê O cavalo tem um arranhão aqui Tem aqui Tem aqui Aí você pode olhar Isso aqui é a cortadeira Aí se você machucar A venta do seu animal Demais Uma hora ele não vai querer fazer o serviço De jeito nenhum Isso é o porra Eu tô fazendo certo Tá arranhando Eu tô fazendo errado Tá arranhando Então eu não vou nem fazer Eu não vou nem fazer Aí você tem um carro que acorda Tô ligando E dá trabalho De um lado Endurece Muitos cismas De botar arreio É Começa a trocar de arreio Começa a trocar de arreio Não vou dizer que Seu cavalo Você vai colocar essa vida A vida toda ele vai prestar A vida toda ele vai saber Não Cavalo Uma hora ele vai crescer pra ela Cavalo é igual carro Tem que ter manutenção Tem que ter sempre dando Uma regulagenzinha Um freio Uma coisa É a mesma coisa pro cavalo Ele vai crescer É a criança, né? É Menino Aí a gente vai colocando O arreio Ao ponto que ele vai Crescendo Mas eu já coloquei Arreio e cavalo aí De botar E até hoje tá Ai, eu tô ligado Pode ser que não seja O caso do seu Pode ser que seja também, né? E a gente tá lidando com Um ser vivo É Que pensa A gente não sabe O pensamento dele Mas Pode ter certeza Que cavalo pensa E ainda vai ter a ganha E veja aqui Os couro da baratinha É igual do arreio É É E agora o tempo aqui Passa ligeiro E esse negócio Sem ajudar, né? Pai, isso ia arrumar Uma mangueira Arrochada Eu tô pensando Eu tô pensando Seriamente Antes de De noite Eu não durmo não Com o dedo Os alicate, pô Aqui é bom Com o alicate E eu pensei Que tu ia Pelo menos Tirar a medida Depois que botar Sua arreio na cara Não, aqui é a medida Tem na cabeça, macho E como é o esquema aí? A caída de baixo Tem que ser mais curta Um pouquinho Pé de cima Entendi Mas aí o cara Não pode dizer O macetinho, né? Atacado do mestre Não todo mundo Vai ser no cabelo Tá Tirar uma dúvida Qual a diferença Da cabeçada assim Pra que tenha o balancinho? Ali Aqui Ela chega com mais pressão Na briga Na perna da briga Cada argola dessa aqui Essa mão de rédea aqui Serve como Amortecer O peso da sua mão Mesma coisa É um balancinho Como a rédea A rédea tá fixa Na mão de rédea aqui Ela tem mais pressão Do que Com aquele balancinho Com as duas argolinhas Entendi, entendi Tem muita gente Que não Não conhece como balancinho Ali serve pra diminuir A pressão da sua mão Entendi, entendi Ela serve como Amortecedor Entendeu? Entendi Você vai com muita força Se sua mão chegar A mesma rapidez E a mesma força Que tem Que você imprime E chegar na briga E você tem um cavalo Que a boca estourar Da vida toda Entendi Aí isso aí É estudado pelos caras Mais antigas Porque tem muita gente Que acha bonito Com a mão de rédea Com balancinho Sem balancinho, né? Às vezes Com balancinho A rédea ficou muito comprida Corta Mas não sabe qual o fundamento, né? Entendi Tudo tem um fundamento Quando a gente Procura se aprofundar E estudar mais sobre Ela vai aprendendo Posso ter Tamo aí Nas aulas, né? Hora das medidas Oi, rapaz Seu Romualdo Forra Agora aí tem cabelo Com força, né? Tem Cheião Quando era mais novo Era em pé, meu irmão Vai folgar mais? Já tirei até a foto da Tango Quando você corre com ele Com a mãozinha paradinha Paradinha Tocadinha aqui, né? Quando a gente faz assim Você só faz regulado Não é pressionado Não é regulado Você vê quando é que o carro Encaixa o arreio Olha E agora tá um pordão, né? Pode filmar mais caro Do reais Isso é a mídia, né? Eu não tenho Tenho que filmar Já o cara já tem um negócio A gente não pode não Já já eu vou aí Olha essa regulagem Aqui tá regulado já É no último Olha, né? A brida é regulada no último Eu corto a corrente Quando eu vou entregar Um carro lá ao dono Eu já corto a corrente A corrente tá aqui Tá cortada aí Ela já tá cortada no ponto certo Pra ver se ele ficasse batendo Não é um, é dois Eu tô aqui na vaquejada E o carro correu errado Cadê? A regulagem tá errada Não, tá certo aí Não, aqui é só o da baratinha Que eu quero ver Do mesmo jeito que estiver do outro lado Você não vai tirar os dois lados Não vai tirar a baratinha Eu só vou tirar só do outro Todo o arreio meu E de muito montador Você monta o arreio todo Pelo lado esquerdo Não é? Eu tenho isso na minha mente Você vai abrir A brida e só abre por aqui, né? Uhum Mas só tira do lado, né? Só vai tirar a baratinha desse lado Só vai tirar do lado certo Exatamente Aí no caso O que você vê aqui Pelo menos dos meus caralhos É o terceiro O que você vê aqui Você vai ver aqui Terceiro furo Você vai ver aqui Tá entendendo? Terceiro furo Tá vendo? Tô vendo Tá, jóia Mesma coisa Uma mão de rédea Um bicho aqui, ó Ele não vai usar enforcando não Ele Tá em quanto? Aí quando passar o óleo É bom que fica tudo da mesma cor Não precisa Isso aqui só precisa Tiver justo Se o carro não tiver Um caixa aqui E for um break Que o break Ele tem um jogo Joga pra frente Quando você pega aqui Só que isso abrir A cortadeira não vai baixar Você pega ela no baixo Pega ela no baixo Pega ela no baixo Pega ela no baixo Se vir mão de rédea lá Você tira a medida por essa Pra você tirar a medida Você faz o que? Se não tiver furo Rapaz, se você ver A cagada que eu fiz Foi tirar as mão de rédea Toda da minha égua lá Pra botar nova Pois não acertei mais nunca Já montei nela quatro vezes Não acertei ainda Como ela era Não fez fácil isso mais não Eu troco de uma em uma Não, mas aí você Tem que usar a cabeça Pô, você é um cara Inteligente Fundado E tu acha Fazer o que? Você pega uma mão de rédea Você vai trocar a mão de rédea Você vai pegar E medir os pontos Vai fazer o que? Esticar ela numa coisa Se não tem Ah, não tem buraco Eu vou esticar ela Numa tábua Ou alguma coisa E vou medir os pontos Vai lá Entendeu como é? Não, daqui tá bom Pô, o pessoal iria Não, mas a galera Já tá sabendo aqui E vou medir os pontos Mas não, hoje a gente Seu cara ciumento, né A sorte de David É que o tempo passa ligeiro Que eu ia botar essa série Ia fazer David montar Montar Essa desculpa é boa Pra falar a verdade Deixei a chave na moto A moto tá no coxo da moto Já deixei lá Já deixei lá Já disse Vamos lá sua moto E pegar essa vida Amanhã a rua é nele E já dá pra ir A conta dele não pega No lugar que tá inchado E a conta dele Não fere E o pezinho dele ali Tá bom Lavado de novo Na estante Você bota uma caneleirinha Pra não Fala pessoal Passando rapidinho Aqui no final desse vídeo Só pra pedir Pra você deixar o like Reforçar a sua inscrição Pessoal Lembrando Que eu quero Como eu falei no começo Eu queria deixar Uma palavra chave Pra vocês Então a todos Que tiver Deixando a palavra chave Vou tá dando Coraçãozinho Aí nos comentários Certo? Palavra chave Bota aí Capacete Joia Qual capacete? Então Bota aí Capacete Pessoal E eu vou tá Dando um coraçãozinho Pra vocês Não se esqueça No canal Se você caiu agora De paraquedas Não esqueça De deixar o seu like Também Certo? E tá ajudando a gente Pessoal Seguindo nas redes sociais Segue David aí O rapaz Muito, muito inteligente Vai repassar Muita informação bacana Pra vocês Acompanhe o trabalho dele Recomendo Se você é Daqui do Segipe Região Se você tá À procura de um animal Tenta dar uma Oportunidade pra ele Pessoal Porque sem dúvida É um cara Muito, muito, muito Bacana de você Trabalhar Show Tamo junto Rapaziada Valeu E é nóis Que do meu cavalo bom Meu esporte É bota A boba Do meu chão Sou Fã de Vaguejada Canturinha De Corrida De Moral Eu sou Fã de Vaguejada Canturinha De Corrida De Corrida